Mostra o desenho da camisa Tá mano Pera aí, aqui é Gragas né mano Aqui é Gragas, não tem segredo nenhum Tô viciado em Gragas Esse cara não vai me invadir né Deixa eu fazer o fácil aqui Eu gosto de Evitar pepino né mano Pera aí, deixa eu fazer o Shisky aqui Acho que eu vou arrancar aquele Pantel hein mano Coitado do Pantel mano, é um Pantel contra Sion mano Esse cara tá enrolado viu véi Só mais ele Tá, aquele top cedo não vai dar Tem galinha up do cara, mas é um Zack Eu não vou invadir um Zack né mano Ou é Fuclirtle ou eu vou bot cedo véi Ó, se o Zack não apareceu nessa galinha ainda É porque ele tá aí no bot véi Será que é isso? Mano, o Zack não apareceu Na galinha até agora véi O Zack não apareceu na galinha até agora, repito Um alto ataque Jim Obrigado Agora cuidado com o Zack Qualquer coisa eu flasho Qualquer coisa eu flasho Matou na bananada? Não Nice véi Nice gan aqui viu galera Tô chegando Sustenta que eu tô chegando mano Se quiser flashar fica à vontade Não quis flashar né Deixa o flash pra outro dia Pô, ele me viu véi Como que ele me viu véi Sai fora Zé cão Sai fora cria Pô, é essa Jim Zíria Vou lá no mid Porque tá tendo doideira lá mano Nossa, e vai dar merda Se o Zé de jogar bem véi Bom dia meus princesos Bom dia Aqui três Ai, tinha que ter acertado Boa Pega outro, pega outro Valeu a Prod Obrigado pelos dois bens de sub Viu Mais uma mamadinha Nossa galera Que delícia véi Nossa senhora galera Que que é isso Nossa Coitado desse mano aí Mano, vocês viram a decisão Eu ia tomar uma decisão De tirar a pink do bot Tá ligado Tinha uma pink ali ó Que os cara botou Eu ia tirar ela Só que eu vi que o panto Eu tava gankando mid Mano Eu fui mid na hora Porque eu sabia que ia dar merda Mano Já fui lá pra consertar a merda E deu tudo certo Por mim não é só start Isso aqui ó mano E os cara puxa tudo ali Ou será que ele se quer que eu gank Vou só fazer isso aqui mano Acho que é mais seguro Se eu tivesse nível 6 Eu fazia playbot Mas faltou um caldinho Acho que eu vou só tentar Achar o zack Em mano Olha ele aqui Ué É isso mesmo? Ajuda eu a sair aqui família Ué Beleza Vem parar eu aí Não Eu quero que vocês Vem parar eu aqui Com meus pitbull Tá tudo acionado Bando de folgadinho Nossa senhora Minha galera Olha o cálculo Mano Lasqueira véia Mete o pé família Que esse menino é aqui Esse pai hein mano Esse style Não é lá no top Que isso galera Qualidade que nós queria né Se falar que não foi calculado hein mano No tempo de roubar o head do cara ainda Nossa esse cara ficou enrolado Precisa ter muita sabedoria No meu item hein galera Protobelt ou colhedor Essa é sempre a dúvida do Gragas Bota fé Protobelt ou colhedor mano Qual que você buildaria? Olha o time dos caras lá ó Ó protobelt pra desenhar Da bomba do zin' Pra desenhar Do combo do zed Pra Protobelt 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 Bora Eu não sou muito fã De jogar com tanque Caralho A Soraka tentou salvar o cara hein mano Ô jeansão Você caiu mano O jogo aqui tá meio caminhandado mano Jogão meio caminhandado O cara cai mano Vou ter que fazer algo aqui mano Eu não posso morrer tá ligado Se tivesse um Vlad aqui hein mano Mano deve tá sendo normal Esse dano que eu tô dando velho Tipo eu tô dando dano E tancando Tá ligado Corre muito fio Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Eu não mato esse Saiyan Será que mata velho? Eu tô com a ligeira impressão Que eu não mato velho Tipo matar Matava ali Mas eu tinha que ficar esperando o Skoldal voltar Tá ligado? Com o Skoldal voltando Matava E eu prefiro pegar isso aqui Do que dar chase nele lá Tá ligado? Vai 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 Pode apertar R E aí Esse cara tem R Tá com o cheirinho de que ele tem R Deixa eu já ficar na cara dele Se fudeu dog Agora é só tacar a Alta ali E vambora Esse vídeo tá só o suco Já deixa o like E se inscreva E o comentário Ô por que que os cara não faz Gragas no compete hein mano? Será que aparece na LPL Ou LCK Mano da vida? Mano eu acho Gragas Muito muito forte Nesse meta Elize tá mais roubado? Que nada mano Elize mó carniça Pô mano Eu vou fazer o dragão Em vez de ajudar Ajuda aí Ajuda aí Não desanima de mim não Flacha mesmo dog Flacha mesmo Senão você já ia de Come se bebe Soraca 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 Olha pra trás Cyrus no pé dele Cyrus Ah Vai morrer todo mundo Ou o Vladão mata todo mundo Tô com a sensação Que o Vladão vai matar ninguém Mais alguém Valeu Júlio Pô entregamos a A vantagem que nós construímos Né galera Olha o Zedão Pegou 500 de gol de mil Vagabundo Pelo menos eu peguei o O Drake né mano Não queria deixar cair Aí véi Vai curando Soraca 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 Ai Quase Mano Não tá faltando Players aqui não A gente tá lutando 3v5 Pog Soraca Mano Sério Mano Que delícia Tá com essa Soraca Do lado Que delícia Nós lutamos Tipo 3v5 Melhor de tudo A torre não caiu Que era alto Top Nós desce pro dragão Nossa Esse R que eu dei Sabia que ele ia fazer isso Ai 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 Nasci ontem né filhote Nasci ontem né filhão Que isso hein galera Não fala dele viado Olha esse Gragas Na moral Na moral viado Mano joguem de Gragas Viu galera Pega uma maliciazinha De leve com boneco Vai olhando como que eu jogo Os dois tempos Fico esperando o coldown Essa teamfightzinha Nós bagunçou Viado Topo reto Tô a fim de aprontar Mano Será que não é só Start a battle Na real Mata top mano Acho que matar top É melhor né Se o Ging der um W Aqui para o B dele Mano E ai Pegou ou não pegou Ah então corre lá né Não briga Olha o mid como vai Responderam bem Nossa responderam super bem Se fudemos aqui Viu galera Vai Caitlyn Faz o seu kite Faz o seu kite Vai kaitando Caitlyn Olha o penta Olha o penta Olha o penta Mas faz baron Será velho Podia usar o baron Em vez de forçar A alma Tá ligado Ai agora Nós estamos dando brecha Para uns 5x5 Com esse cara Merda Querendo secar o outro Não esse Olha a merda Que eu falei Para você Que nós ia fazer Merda Caralho né Que nós é Mó zica Olha Gastou a sombra E pegou no slow Quase Que eu achei Que eu trollei Porque eu dei um R Mó ruim ali Penta Cadê o penta Os caras foram embora Meu Deus Olha lá Que isso aí mano A primeira do dia Já vindo desse jeito Mano Ou significa algo Ou nós vai ganhar Sei lá 5 partidas seguidas Ou nós vai perder todas Vamos descobrir aí No decorrer Bem jogado Que delícia Galera Pera aí Não Papo reto Que delícia Tô curioso Pra ver até o dano Corrar essa soraca aqui Que o cara é brabo Quase top dano Do time Né mano O Panto ainda conseguiu Ser o cara do top dano Que cara forte Vamos pra próxima Né Tô curioso 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 Tô curioso